Fala meus amigos e amigas, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Zika. Pessoal, estamos aqui de volta em Baldur's Gate. Um grande jogo de RPG, de magia. Muito bom, muito bom mesmo. É o quarto ou quinto vídeo da série aqui no canal. Hoje, pessoal, a gente está aqui num acampamento, numa vila, vamos dizer assim, no santuário. A gente vai falar com alguns NPCs, vamos vender os itens, vamos continuar com algumas missões da história. Então, se você é novo no canal, se inscreva, já deixa o like e bora para o gameplay. Vamos nessa. Bom, meus amigos, a gente chega aqui no... Tá bom? Vamos já falar com ele. Vamos vender algumas coisas. O que a gente vai vender? Hum, esse copo, essas garrafas não vou vender. Eu já vendi bastante coisa para ele, tá? Isso aqui não é cosmético. Eu vou vender também, está podre mesmo? Será que dá para fazer alguma coisa com isso daqui? Vamos guardar, vai. Então, a gente vem aqui, põe o item. Põe aqui, clica nesse item e escompa. A gente vendeu o item. Olha, tem bastante coisa para a gente comprar. Vamos pegar agora aqui a Lysel. Ela também tem bastante coisa para vender. Então, vamos lá. Aqui, olha. Vai clicando. Vinha. Eu vou ficar com esse escudo. Eu vou ficar com um escudinho. É além de tudo. Isso aqui é tudo loot que a gente foi pegando. Nas missões, né? Isso aqui, olha. 430. Ótimo. Esse escolarzinho também. Essa roupinha. Tá bom. Muita grana. Ah, o Brauman, né? O nosso clérigo. Eu já vendi bastante coisa. Vou ficar com... Só com essas coisinhas aqui. Opa. E o Maguinho? O que você tem aí, ó? Põe esses livrinhos aí. Põe essa pedra. Cara, é um joguinho muito bacana, pessoal. Estou apaixonado por esse jogo. Tem várias missões. Muita coisa para a gente fazer. Esse livrinho eu já li todos, tá? Então... Eita. Ouro. Veio esse ouro diferente. Ah, ele está sem ouro, ó. Então deixa. Deixa eu sair aqui. Aqui, ó. Pega esse ourinho aqui. Ele pega esse ourinho. Aqui, ó. 1800 a gente já juntou. Maravilha. Vamos falar com ele agora. E agora sim, com o Will. O que a gente pode comprar aqui? Eu vou comprar esse... Esse escudinho. Centos pila desse coletinho. Tá, vamos já comprar esse... Esse escudinho. Compre essa besta. Eu acho que só, pessoal. Fechou. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ele não tem proficiência aqui dessa besta. Então nem adianta a gente usar. Põe um arquinho. Deixa eu mandar... A besta aqui para o Gali. Deixa eu ver se o Gali tem. Ele não tem também. Eu vou mandar agora para um Brauma. Brauma. Ela também não tem. Vou mandar... Para a Laisel. E ela também não vai ter. Quer ver? Ela tem. Então, põe aqui. E esse arquinho. Opa. Espera que eu fiz besteira. Eu coloquei aqui no Will. Então, beleza. Já equipei aqui... Will... Com o Arco Longo. Vamos colocar também esse escudinho. Escondinho mais legal. A daguinha. Faltou um arquinho para o... Para o Gali. Deixa eu ver se ele tem aqui. Tem mais um arquinho aí, não. Então, de boa. Então, aqui é uma... Um local, né? Que tem aqui. Está rolando o ritual. Tem uma mulher muito brava aqui. A rainha. A líder aqui. Ela quer fechar o santuário. Com isso... Vai expulsar aqui os... Tiofis, né? Os druidas que estão aqui, ó. E os goblins vão invadir. Porque fechando esse ritual, Eles vão ter que partir na estrada de Balding Gate. E a gente tem que eliminar os goblins, Porque os goblins vão matar eles. Então, a gente tem que fazer esse rolê. Ajudar eles, tá? Vamos falar com essa mulher. Tá, eu já falei com ela. E aqui também não tem mais ninguém. Beleza, eu vou subir aqui em cima, Que tem outro vendedor. Olha que legal. Então, a gente pode fazer o que quiser no mapa. A gente tem uma liberdade de ir e vir. Falar com qualquer pessoa. Lutar com qualquer pessoa. Vamos aqui, ó. Vamos falar com o Aron. Vamos ver o que você tem aí, campeão. Você tem mais um arquinho? A gente pode comprar esse arquinho, viu? Nossa, eu achei um cajado muito bom pra gente. Porque ele envolve chuva. Porque ele tem magia de chuva. E a gente tem trovão. Magia de trovão, de raio. E potencializa o dano se tiver molhado. A superfície. Então, esse cajadinho é muito bom. Vou comprar também. E esse anel? Ele ganha um dano de arremesso. Oitentinha? Eu vou pagar. Oitenta é aqui, ó. Esse aqui é o valor pra comprar o item. Depois não tem mais nada. Beleza. Cambo. Vou comprar. Valeu, campeãozinho. Então, é o seguinte. Esse anel vai pra Laezel, que ela consegue arremessar itens. Esse arquinho vai pro gale. Ele não tem proficiência em armas marciais ou arcos longos. Tá bom. Melhor que o arquinho que ele tava usando. Deixa aí. Não tem problema. E esse cajado, a gente vai trocar. Olha aí, ó. Por essa lança. Deixa as armas aqui. E fechou. Agora vamos continuar. Olha só. Eu já ganhei aqui a magia de... De água. Se liga. Olha aí, ó. Então a gente pode, depois que eu vou ter uma magia nova, assim que a gente chupar o personagem, vou ter raios. A gente pode chegar aqui e mandar raio aqui pro... Pra dar mais dano. Bom, então a gente já comprou as coisas aqui. Tamo legal de equipamento, tamo bem. Conseguimos um cajadinho, um arco, um escudo. Maravilha. Vamos descer. Vamos vir pra cá. Vamos nessa. O que é essa portinha aqui, ó? Olha que legal. Por exemplo. Tem uma mochila aqui, ó. Eu posso pegar o botão direito. Pegar. E aqui vai tá a mochila. Então eu posso pegar essa mochila, colocar aqui. E guardar alguns itens dentro dela. Por exemplo. Vou guardar... Porque... Esses itens aqui mais malucão, vou guardar dentro da mochila. Olha lá. Pei. Não possui animal. Toxicidade. Depois eu vou pegar uma outra mochila pra colocar esses pergaminhos e flechas. Que a gente usa aqui na batalha. Vamos ver essa porta aqui, ó. Tá rolando alguma coisa aqui dentro. Ixi, ela tá achando que ela matou o irmão dela. É, vou interromper? Hum. Fogado esse baixinho. Não atire em mim. Deve ser fácil, né? Ó, isso não vai vingar o Kano. Que é o irmão dela. Pô, tem que tirar mais de dez. Vamos lá. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vai embora. Ih, que folgadinha, cara. Calma, mulher. Eita, peste. Aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Eu quero conhecer essa deusa dela aí, essa Lidia. Fechado, será que a gente pode confiar nela? Vamos tirar ela daqui, tirar uma thumbnail, o Gali quer falar com a gente, então o Gali chegou na gente, começou a falar, ele precisa encontrar itens mágicos pra encostar, pra tocar, eu vou ajudar ele, onde você sugere procurar pelos artefatos necessários. O que você quer, cara? Ô, louco, ele tá bravo, cara. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Tá, muito bem, vou fazer o meu melhor pra conseguir o que você precisa. Acho que você é um cara legal. Então, ele precisa de itens mágicos, né? E a gente já tem vários, creio que são esses itens aqui, sei lá, ou é o bracelete aqui da Umbralma, né? E vamos nessa. Então, pessoal, a gente tem que tirar essa baixinha forgada daqui, tem que vir por trás, você já vê que já tem uma passagem por aqui, pra gente sair com ela, na verdade é por aqui, ó, tá? E... só que a gente tem que dar a volta, tá? Depois a gente volta aqui e faz essa missão. Inclusive, já apareceu no mapa aqui, ó, Sal, liberte a Saza. Beleza. Vou roubar esse baúzinho aqui. Itens aí de suprimento pra viagem, ótimo. Vambora. Aqui, pessoal, acho que muita gente não veio nessa região. Ó, Águas Sagradas. Ainda tá dormindo. Deixa eu falar, deixa eu falar com esse urso. Olha que minutinho. É, tá dormindo, deixa ele. A gente vai vir aqui atrás agora e lutar com umas arpias. Arpias? Caramba. Ih, rapaz. Rafael, quem é esse aí? Bom, eu vou pular um pouquinho, pessoal. Eles falam demais, cara. Ele é o Rafael. Ele é o Rafael. Venha. Ó o banquete. O cara da esperança. A casa da esperança. Olha só que imagina o City, louco. É, vai, 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 rapaz. Esse triatrinho vai chegar em algum lugar? Então vai, solta o verbo logo. Aí, ó. É o diabo. É o capeta. É o meia, meia, meia. O que é melhor do que um diabo que você não conhece? Um diabo que você faz. Eu sou um amigo? Potencialmente. Um adversário. Conceivamente. Mas um salvador? Isso é para certeza. Sacar sua arma. Quem disse que eu preciso de salvação? Enfim, ele vai falar, vai falar, vai falar. Para ajudar a gente a tirar esse parasita da nossa cabeça. Em troca de alguma coisa. Então, tem que refletir sobre isso. Eu não vou fazer um trato com ele agora, tá? Se eu aceitar esse acordo, como poderia encontrar você? Eu vou sair por perto. Então, beleza. Encontramos aí o diabinho. O diabo, ele pode ser que ajude a gente a tirar esse parasita. Então, assim, tem vários jeitos de tirar esse parasita. Um deles é com o diabo. Só que acho que a gente não vai fazer isso agora, né? Vamos tentar outro jeito aí. Olha a tabinique. Vamos falar com a Alfira. Olha que voz bonita. Então, assim, ela está triste porque ela... A professora dela morreu. E ela está tocando muito mal. Ela está envergonhada porque ela toca mal. Mas, você vai ver, eu vou incentivar ela. E vai ver ela cantando. Dá para tocar junto com ela. Pessoal, esfriou aqui em São Paulo. Meu Deus, está frio. A noite só. Olha que bonito. Tem que tirar a turbinaio, pessoal. Bem aqui mesmo. Olha a carinha. Tá bom. Compar-a não fizной e carinha. Tá bom. Vou darету até seus bens. O que é isso? Muito legal, cara. É, tem que apreciar o jogo de várias formas, né, pessoal? Tá, mas eu já chego. A música foi lida. Tá, beleza. Ela faleceu. Lihala disse que era onde as eulogias eram importantes. Eles eram para o vivo e para o morto. Eu tinha esquecido o que era. Olha, pode pegar isso aqui. Tem um bolzinho dourado aqui. Vou tentar abrir. É assim, ó. Quem tem carisma para conversar é ele. Então eu que vou conversar sempre nos diálogos. A Umbrauma já tem força aqui, ó. Tá? A Lysel. A Clériga, ela já tem sabedoria. E o nosso bruxão tem inteligência. O nosso mago, tá? Agora, para abrir as coisas, o que que precisa, hein? E eu vou abrir esse baúzinho aqui, ó. Fechado. O que que ele tem? Ele tem um, mais um, mais um. Por causa da luva. Ai, tem esse item aqui que é muito bom. Um de quatro, tá? Um até quatro a gente pode auxiliar aqui na nossa... O que que aconteceu? Deu certo? Olha o hack. Chapéu do Menestrel. Canção. Olha o impulso... Ao insuflar um aliado com inspiração de bardo. Ele também ganha mais um a ser de vida. Legal. Tá. A gente não tá com nenhum bardo aqui na nossa... Na nossa PT, né? Então esse item aqui é obsoleto. A gente pode vender e se bobear. Vou até usar, já que ele vai ficar mais bonitinho. Eu vou colocar esse bolé no... No gale. E vou ficar com o nosso capacetinho feio pra caramba. De mais um de destreza. A gente vem aqui, ó. E oculta aqui o chapéu, gente. Então você vê a riqueza que tem esse jogo, pessoal. A gente foi, conversou. Achou o loot. Colocou, equipou, vendeu. E agora a gente vai guerrear. Só que assim, ó. Eu vou dividir. Eu já fiz essa luta com meus amigos. Eu vou deixar a nossa clériga aqui, ó. Junto com o galho. Fica aqui em cima. No caminhozinho. No caminhozinho. Ó. Tem um garotinho aqui, ó. Escutando uma música. Olha que bonito, pessoal. Olha que jogo. Então nossa guerreira vai ser a linha de frente aqui e o bruxo também vai. Continua em paz, bora. Nossa, já saiu a luta. Tá, eu ia conversar com esse garotinho, eu avancei. Já colou nela aqui ó. A gente perdeu, já foi pra cima né. Bate nela, isso. Sai, 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 sai garotinho, cuidado. Ele tá, tá sendo atraído pela música. Tá, vamos fazer o seguinte. Gali, vamos invocar um corvo. Invoca um corvo. Invocar antes. Então Gali é um bruxo, um feiticeiro. Ele é um mago né, desculpa. Ele vai ter sempre esse companheiro aqui. Nesse caso é um corvo. Isso arrumou. Ih, tá sendo atraída também. Isso é um perigo. Não, ela também tá sendo atraída. Para. Olha só. Vai. Isso. Já dá uma mãozinha aí. Vou me curar. Encerra. Nossa, você também. Eu tinha que ter chego e não escutado a sua voz. Fura olho. Agora é o nosso pássaro, o nosso corvo. Vamos pra cá ó. É legal que os animais que a gente invoca, se ele morre depois eu invoco de novo. Então não tem problema morrer. É legal colocar eles na linha de frente. Vamos furar o olho dessa hora aqui ó. Cegueira. Certo. Errou, boa. Errou também. O que é isso? Eu vou ter sua cabeça, Harpy. Tá cantando aí ó. Olha ó. Tentou sair, o corpo deu uma pingada nela. Ela veio pra cá. Tá. Agora é o nosso bruxo. Tentar eliminar, acho que não vai dar. Vamos aplicar um... Um raio. Um 11. E ficou grudado. Ótimo, próximo ataque é 100%. Agora a nossa clériga. 15. Hum. É, vou ter que aplicar uma magia forte nela. Não vai ter jeito. 65%. 65%. Meu Deus. Vou dar um escudinho. Eu acho que vou dar um escudinho pro Will. Escudo da frente. Boa. Bora. Bora corvinho. Vamos lá. Aqui nós temos um, dois... Nós temos que proteger aqui o... A criança. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a chefe. Deixa ela cega. Vai. Não tem problema. Tá tendo... Tá tendo uma atração, né? Tá seguindo aí o... O canto, o Will também. Dois rounds sem atacar. Eu vou. Ah, tem uma aqui atrás. Onde você vai? Eu vou também. Cantando. Boa galho. Então vamos lá. Vamos pegar esse galho aqui. Então vamos lá pessoal. Pegar o galho. O galho. Eu tô no LOL. Eu jogo o LOLzinho de vez em quando pra... Pra brincar. Pegar o galho. E vamos rebentar aqui ó. 100%. Feito. Fritou. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui ó. Gruda nesse periquito aqui. Tentar empurrar. Sabe voar periquito? Sabe voar periquito? Sabe voar periquito? Que que tá... Ah, tá. Vai. Tomou 3 de dano na queda. Show. Bom, chega de ser encantada né? Agora a gente vai brincar. Vai. Vamos dar uma fúria aqui. Agora começou a brincadeira. Consigo pegar os dois? Consigo. Olha lá ó. Vai. Toma. Vamos pegar mais uma ação aqui também. Muito bom. Guerreiro é muito roubado. Doze de dano. E eu quero grudar a janela. Ai moleque. Sai dai. Ele não pode morrer. Grudar nela. De mim. Essa chama sagrada envolve uma criatura em um resplendor flamejante. Não tô entendendo muito essa magia ainda. Chamas. Ela tá em chamas. Concentração, canção, sobre ameaça, cantando. Tá. Magão. Vamos começar também a bater nela. Tá na cama na hora né? Tá. Quanto que dá um. Vou pra trás. Pra que eu ataco. Ok. Agora o passarinho, o corvinho. Vem tá cegar ela. Ok. Bom. Tem uma... Isso. Vem pra dentro. Isso aí. Ó moleque. Chegou junto dela. Não, não, não. Pegou atração. Não. Não galho. Tem que resistir cara. Vamos pegar 100%. Morreu. Prontidão. Vai. Grande. Muito bom. Falta só mais uma. Vamos acabar com isso. Vamos ver quando você tá batendo. Bom. Crítico vocês. Muito pouco. Do nosso bruxo. Tô um pra finalizar. Corvo. Chega aqui ó. Eu. Ai ai. Treze. Foda a gente morre. Pera, pera. Pera, pera, pera moleque. Vamos falar com você ainda. Seu túnel é o Gali. Agora é o Gali. Vamos lá. Ok. Olha a flechinha lá. Será que chega? Muito importante. Faltou. Ganhamos experiência. Então vamos pegar. Olha lá. Não sei se está bem. Sim. Quer dizer. Eu não sei. Isso é o que a voz disse. Eu quase cheguei no nest. Mas o cantar. Eu preciso voltar. Mole vai ficar muito louca. Mole. Mole. Espera. Você deveria encontrar Mole. Ela estará orgulhosa que você me ajudou. Fique um garoto chamado Donnie. Dê-lo que você quer ver o covil do dragão. Se liga. Então a gente tem que achar o Donnie. E perguntar sobre o covil do dragão. Maravilha. 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 Vou fazer o lootzinho aqui. Rapidinho. Que espiriquitinho tem. Vamos juntar todos. E vamos dar um descanso aqui pessoal. Deixa eu tirar a minha tela. Só para mostrar para vocês. Dá para fazer um descanso longo. Descanso curto. Eu vou fazer um descanso... Sem magia. Ele também. Vai ter que ser um descanso longo, tá? Não vai ter jeito. Vamos lá para o acampamento. Rapidinho. Acho que a tela dá para ficar aqui. A tela até, né? Clica na fogueira. Dá um sim. Vamos usar os recursos que a gente tem. Dá ali. Então assim a gente já restabeleceu aqui a vida. Curando todo mundo. E os espaços de magia. Cada... É... Magia que você dá. Gasta espaço. Tem magia de level 1. E magia de level 2. Tá? Tá. Com o gale. Vamos... Colocar aqui um... Vamos... Puxar um animalzinho. Uma aranha. Olha aí, ó. A aranha vai andar com a gente. Ó, por exemplo, ó. E o Will também tem. Tá? Só que a gente vai... Invocar um diabetes. Que é um bruxo. Também vai ter um petzinho para o Will aí. Que diabetes... Diabetes é legal. Diabetes. Diabetes. Ele dá dano... Ele dá um... Dá um veneno. E a aranha também dá um daninho aí. Acho que não sei. Por enquanto só um dano normal. De... De veneno também. Tá? Então nós temos... Quatro pessoas. Seis pessoas, né? Com os petzinhos. Para a gente... Lutar. Então vamos... Vamos sair do acampamento. Muito legal. Essa parte a gente já fez. Lutamos aqui nas arpias. Eu vim até o ninho. Achei... Um... Um anelzinho ali no ninho. Para que... Você que joga. Achei esse anelzinho. Vamos colocar. E ele dá uma magia. Que lhe segue a criatura até o limite. Conjunto de 33 pontos de vida. Tá. Então uma... Uma criatura até com 33 pontos de vida. A gente consegue cegar. Com esse anelzinho. Eu já equipei. E a magia tá aqui. Pra gente cegar ela aqui. Tá. Muito bem. E eu vim aqui também. Pulei. E escavei aqui esse baúzinho. Que tinha... Umas coisinhas. Nada importante. Tá. Vamos voltar. Pra cá. Pra vila. Santuário. E a gente precisa encontrar. Meninos. Chamando... Chamado Doni. Pra falar sobre o covil. Do dragão. Matias. Cadê o Doni? Cadê o Doni? Aqui o Doni. Vamos falar com ele. Vamos pegar o bruxo que tem mais carisma. E vamos falar com ele aqui. Um. Ele está no meio do lado. Como se você fosse invisível. Ou bora. Quero ver o covil do dragão. Ele se acolhe. E aí ele se acolhe para um cacete. Cadê a porta? Seu o olho flicca para o seu por um instante. E aí ele vai. Como se acolhe para você. Um. Um. Que porta? Cadê a porta? Cadê a porta do dragão? Olha o sapão escondido. Olha o sapão escondido. Entramos. Vai ter um dragão aqui, a gente vai lutar contra um dragão, será? Pessoal, vou ficando por aqui, posta um episódio, a gente vai ver o que está pegando nessa caverna. Se bobear, a gente vai ter um dragãozinho aí para lutar. Vamos encontrar o Maw aqui. Bando de moleque aqui, esses moleques são tudo travessos, tem que tomar cuidado com eles. Tá bom, pessoal? Se você está gostando, deixe seu like, inscreva-se no canal, por favor, me dê essa força. Até uma próxima. Tchau. Obrigado. Fui. Valeu.